Como que vocês mandam ordem? Vocês mandam escondida? Porque eu lembro lá atrás, tinha uma corretora, começava com o E. Quando tinha uma ordem gigante, o pessoal falava, o Barça está comprando. O Barça está comprando. Como vocês metem a ordem hoje em dia? Ordem que o book, sabe? O book, que vem, pega o home broker, bota ali o bookzinho e você vê ali as corretoras que estão comprando. Mas você não consegue ver quem está comprando. Só que quando é uma ordem grande, na época ainda, que era uma corretora pequena, aí fala, esse é o Barça que está comprando, com certeza. É, hoje dificilmente a gente faz com lotes muito grandes. Então, assim, depende do lote também. Às vezes, por exemplo, vai 50 mil. Para ele não é muito grande. Então, dependendo da liquidez da ação, isso aparece ou não. Segundo, hoje a gente opera pelo BTG. Então, tem caminhão de ordem lá, então ninguém vai saber se é a gente. Legal. Depende do papel também. Então, clica aqui no link da descrição para conferir o episódio completo do Faria Limanete Show, que é o novo programa da Moneia em parceria com a IKEA Investimentos.